Qual é hoje o estágio do Brasil em termos de produtividade e competitividade em inovação? Pelo ranking publicado pelo World Economic Forum, o Brasil ocupa a 81ª posição no ranking. Portanto, bem atrás, por exemplo, da China, que entre os BRICS é o melhor colocado, que ocupa a 28ª posição, e se a gente comparar com, de fato, o país que importa como referência, os Estados Unidos estão na 3ª posição. Em termos de... para inovação em infraestrutura, o World Economic Forum publica índices específicos, que são avaliações para cada uma dessas características. O Brasil em inovação está com 3.2, índice de 3.2. A China, 3.9. E os Estados Unidos, 5.6. Em infraestrutura, o Brasil está com 3.9, a China com 4.7 e os Estados Unidos com 5.9. O curioso, e de certa forma triste, é a gente observar que o Brasil está, inclusive, atrás do México, em todas essas categorias. Então, o fato é, o Brasil não está em uma posição boa, do ponto de vista da competitividade global, não está em uma posição boa, no ponto de vista dos dois elementos fundamentais para a tecnologia, e ele é profundamente afetado, nessas duas avaliações, pelas duas... os dois pilares estruturantes da economia, que são o mercado laboral, que tem também uma medida, e o Brasil é bastante ineficiente, está com o índice 3.7, comparado com o 5.4 americano, e a parte tributária. Um outro aspecto também relevante nessa análise, que compromete, não é propriamente um raio-x do presente, mas ele compromete o futuro, o Brasil investe muito pouco em ciência, tecnologia e inovação. Os relatórios, esses são, se não me engano, da OCDE, o Brasil investe cerca de 1.2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, ao passo que os Estados Unidos envolvem 2,7%. Só que, comparando o valor bruto desse investimento, os Estados Unidos é muito superior, porque não só o percentual é maior, mas o volume, já que é do próprio PIB americano, é muito maior. E aí o curioso é a gente observar um outro país, que é pequeno, se considerado isoladamente, que é a Alemanha. A Alemanha é o quarto no ranking de competitividade, e investe 2,9% do seu PIB em pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Então, essa situação mostra que o Brasil, na verdade, precisa repensar, repriorizar as suas ações, porque está comprometendo o futuro. É através da ciência, da tecnologia, da inovação, que um país gera valor, agrega valor à sua economia local, e fixa esse valor sobre diversas formas, tanto em giros de produtos, bens e serviços no mercado local, quanto em valorização das empresas em Bolsa de Valores, quanto em competitividade no mercado internacional, tendo uma posição de saldo comercial favorável, com alto valor agregado, com um valor da tonelada exportada maior do que o que se tem hoje com commodities, agrícolas ou minerais. Nada contra, mas os países que conseguiram arrancar no desenvolvimento são países que, de fato, investiram na geração, na agregação de valor como diferencial competitivo.